Ajeita daqui, vira um pouquinho o rosto, postura séria, mas também elegante para a foto da nova carteira de identidade nacional ficar bonitona. Para ficar mais bonita, precisava trocar, né? Aí a era estava muito antiga e estava até nessa troca e vim trocar. O senhor Antônio também precisou trocar o documento. O homem saiu com os dedos cheios de tinta. Foi para a coleta das digitais. Estava precisando trocar. Estava vencida? Vencida. E como é que foi o serviço aqui? Ótimo. Está atendido super bem? Bem, na hora que chegamos, foi atendido. E o tempo? Não, foi rápido demais. Nessa semana, a carteira de identidade nacional passou a ser emitida nessa central de flagrantes da Polícia Civil em Palmas. É que o prédio do Instituto de Identificação está passando por reformas e o serviço foi transferido para lá. Nosso prédio, sede, está passando por uma reforma e essa reforma é pensando no bem-estar dos nossos requerentes. E nesse período, nós tivemos que tirar o atendimento ao público de lá para que fosse uma reforma mais rápida, né? E pudesse alcançar o seu objetivo final. Então, estamos aqui na primeira central atendendo os requerentes dessa região sul. Por dia, são emitidas cerca de 230 carteiras de identidades só aqui em Palmas. Quem precisa do documento tem que fazer antes um agendamento pelo site da Secretaria da Segurança Pública. Aqui nessa delegacia, na quadra 1201 sul, a pessoa quando chega já é logo recepcionada por essa equipe aqui. Depois, é mandada para uma sala onde vai pegar ou tirar a carteira. A Karine perdeu o RG que tinha, fez o novo e hoje veio buscar o documento. Ela diz que foi tudo muito fácil e rápido. Eu tinha perdido ela, eu perdi. Aí você fez uma nova. Fiz uma nova lá na antiga sede, aí eu vim receber hoje aqui. Aqui em Palmas, a carteira de identidade é emitida em diversos locais. O atendimento lá no DETRAN e também na Assembleia. E nós aqui em Palmas, nós também atendemos em Itacoaro Sul e em breve o núcleo de Itacoara Alto voltará a ter atendimento também. A previsão é que o serviço volte a ser oferecido aqui no Instituto de Identificação, na quadra 202 Norte, em até seis meses. É o prazo de conclusão da reforma. Apesar da mudança temporária, a emissão e confecção do documento não foram alteradas.